O meu carro é 1.3, o meu carro é 1.0, o meu carro é 0.7, o meu carro é 3 litros, o meu carro é 2.0 Mas como é que a gente calcula essas informações? Afinal, sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube Comigo Mauro, é um prazer estar aqui, se não for subscrito, consiga subscrever aqui embaixo Para não perder coisas destas todos os dias No episódio nós vamos falar um bocadinho sobre como é que são calculados os deslocamentos cúbicos dos motores Ou como é que se calcula a cilindrada do motor do seu carro Isto é um assunto muito mais matemático do que mecânico Mescla estas duas ciências aqui Por um lado nós temos que falar sobre os cilindros Nós temos que falar sobre os pistões, temos que falar sobre o número dos cilindros A área do cilindro, para o outro lado nós vamos fazer a multiplicação destes valores Geralmente a cilindrada vai ser a multiplicação de três grandes valores Esses são os pilares para nós conseguimos encontrar os centímetros cúbicos de capacidade do nosso motor Do lado nós temos a área da circunferência do cilindro Então pegamos neste valor, multiplicamos pelo curso do pistão O que o pistão trabalha dentro do cilindro significa o que é a distância que o pistão precore Desde o ponto morto inferior, o que é na parte de baixo, até o ponto morto superior Então dentro do cilindro, qual é a distância que este pistão precore No final multiplicamos isto tudo com o número de cilindros Então a soma destes valores todos vai dar o deslocamento cúbico ou a cilindrada do motor do nosso carro Geralmente estes valores vão aparecer um valor inteiro depois de uma vírgula e três casas decimais Então vamos ter por exemplo o motor 1.5, vamos ter lá 1.490 centímetros cúbicos Ou 1.480 centímetros cúbicos Mas como é que a gente faz uma leitura mais clara? Porque nos caros ali atrás não vem 1.300 e qualquer coisa Por exemplo 1.3, 1.4, 1.6 Então como é que a gente pega nesses valores muito longos E a gente traduz em valores mais simplificados para a compreensão de todos Existe uma coisa que chamamos de arredondamento de números Então um motor para ser considerado 1.3 Precisamos pegar no número todo Naquele valor que eu já vos tinha falado De um valor inteiro e depois três casas decimais Casas decimais são valores a seguir a vírgula À direita da vírgula Então o motor 1.3 primeiro tem que ter um deslocamento de cerca de 1.250 centímetros cúbicos Então isso significa reparem Para as três casas decimais Os dois últimos valores devem ser igual ou superiores a 50 Para nós podermos arredondar este número Agora se os dois últimos valores forem inferiores a 50 Então este motor vai ficar exatamente na mesma classe Por outras Tenho aqui um Honda Fit Que a maior parte do mundo considerou ele 1.4 Mas este carro não tem como ser 1.4 dentro da matemática básica Que nós aprendemos lá atrás Significa que o deslocamento cúbico dele em centímetros cúbicos É 1.339 centímetros cúbicos Em jeito de português Este carro tem que ser arredondado a 1.300 centímetros cúbicos E não para 1.400 centímetros cúbicos De forma simplificada A posição em que este motor está Significa que ele em linguagem corrente Ou em linguagem simples de compressão Ele deveria ser 1.3 Porque os dois últimos valores que ele tem lá Não são superiores ou igual a 50 Este motor para ser 1.4 Tinha que ter no mínimo 1.350 centímetros cúbicos Mas como ele foi projetado pela onda Só lhe dá direito de ser 1.3 Ok? Vejamos o seu carro 1.5 Ok? O seu carro é 1.5 Por quê? Porque ele possui no mínimo No mínimo No mínimo 1.450 centímetros cúbicos Ok? Se no livrete do seu carro Tiver um valor inferior a 50 No final Significa que o seu carro É mantido na mesma classe Ele não pode ser arredondado Não pode ser acrescentado Ok? Para passar a ser o valor inteiro a seguir Então isso é impossível de acontecer Temos o caso dos motores 2 litros Eles também precisam Para ser 2 litros Precisam no mínimo Ser 1.950 centímetros cúbicos Então a partir disso 55 56 57 60 A partir disso É que esses motores conseguem ser 2 litros Como também pode ser superior Pode ser um motor 2.040 Por exemplo Um motor 2.040 centímetros cúbicos Esse motor ainda é um motor 2.0 Não sei se estão aqui a perceber até este momento Mas então Por que que a soma em centímetros cúbicos Nunca dassem valores inteiros Como 2.000 centímetros cúbicos Em vez de 1.950 centímetros cúbicos Pronto O que acaba acontecendo É que são números Que são multiplicados E não são números necessariamente inteiros Ok? São números quebrados No bom português matemático Há somente no mercado Um exemplo De uma fabricante Que conseguiu somar esses valores todos E deu números exatos Por exemplo Um motor Mitsubishi 4M40i1 Que é um motor de turbodiesel 3.2 A soma Ok? Da área do cilindro Vezes Curso do pistão Vezes O número de cilindros Daquele motor Dá exatamente 3.200 centímetros cúbicos Em linguagem Mais audível Ou Em jeito simplificado Aquele motor É que é um Por 3.2 Ele não precisou ser Arredondado Sob hipótese alguma Então A soma desses 3 elementos Deu exatamente 3.200 centímetros cúbicos Então Pega no livrete do seu carro Ok? Vai verificar ali Tem um número inteiro A seguir Tem uma vírgula E mais 3 Casas decimais Ok? Então Significa que Se os dois últimos números Que lá estiver Foram Inferior a 50 Então Significa que Seu carro Não pode ser Aproximado Deslocamento cúbico Ele deve manter Exatamente Onde ele Estiver Eu não sei Se estamos entendidos Até aqui Subscrevam o canal Se não forem subscritos Aquele abraço